Se você estudou academicamente ou se você aprendeu técnicas, ótimo, use as técnicas com liberdade, sem se prender naquilo tudo que te ensinavam a fazer copiando. Se o professor te dava lá, a professora, a professora, não sei, te dava lá fotografias para copiar, passa a não copiar. Ou usa alguns recursos, por exemplo, você pode olhar uma fotografia, você iria copiar e para isso você precisaria ficar olhando constantemente no detalhe, você pode fazer um exercício que é muito bom, que é assim, você pega a fotografia, olha fixamente, memoriza algumas partes e tira ela. E aí você desenha, 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 desenha. O máximo que você lembrar daquela memória, olha que exercício interessante. Aí você chegou no limite, pega de novo a fotografia, olha, olha a fotografia bem, os detalhes de alguma parte que você queira, tira, aí vai. Isso aí é trabalhar um pouco a sua memória e esse ínterim entre você olhar e tirar e o seu desenho, você já está colocando elementos. Dê-se um limite para que essa referência não seja ilimitada. Então, por exemplo, você pode olhar apenas quatro vezes, você já olhou duas, agora você faz a terceira, depois faz a quarta e acabou. Depois dali você não olha mais essa fotografia, aí você vai só criar ali. Isso é um recurso que a gente tem, onde você pode com isto, com esse exercício, começar a inventar, começar a encontrar coisas, pode inclusive colocar elementos ali dentro, seus. Você pode até na escolha, pega uma fotografia antiga da sua família, estou dando uma ideia aqui livre, mas você pode escolher. Nesse processo de escolha já tem um afeto, porque afetar é trocar. Você vai trocando com a tua memória, com a tua história, com aquilo que está ali naquela foto. É muito bom. É realmente muito bom. Desenhe, faz esses exercícios, com o exercício que eu dei agora, falando sobre da memória, mas nunca elimine os seus desenhos que você achar ruim. Isso é uma dica que eu acho fundamental, que eu experimentei isso na minha vida e para mim tem sido muito bom ver os desenhos antigos, 40 anos atrás, 35, 40 anos atrás, e entender isso no caminho, no meu caminho, é fundamental. Mesmo que você esteja recomeçando agora, mesmo que você já tenha, sei lá, acima de 50, 60, está começando agora, parou, pega os desenhos que você tem, se você não tem mais, jogou fora, tudo bem, começa agora. O que importa é não parar e pensar assim, vou me entregar à criação. Isso sim. Essa é a coisa mais importante. Não tenho a menor dúvida que com isso você vai se libertar definitivamente dessa coisa de não consigo fazer ficar igualzinho. Esquece isso, igualzinho. Igualzinho acabou. Agora, você vai ter um espaço para criar e analisar os seus trabalhos e com isso vai construir a sua linguagem. Tá bom?